Salve, salve, o ano novo está quase chegando. Prepare aí a ceia, a alegria e os fogos, porque o seu Réveillon vai ser um estouro. Não, sério gente, tem que cuidar mesmo para evitar dor de cabeça, queimadura, transtorno e acidente aí no Réveillon. Até porque de resto aí, ó, só diversão. Esteja você na praia... Na montanha... Ou mesmo em Curitiba. O que conta é na noite da virada, estar, ó, se sentindo feliz, bonito, confiante. Eu sou lindo, sou muito feio, mas quando eu chego de vocês... Eu sou lindo, sou muito feio, mas quando eu ligo o meu som, eu sou lindo. E mais, também é muito bom passar o Réveillon cercada de pessoas que você adora, os seus amigos, seus parentes. Aquelas pessoas em que você pode confiar, ó, 100%. Aí é só esperar a contagem regressiva estourar a champanhe. Melhor ainda é saber que 2018 já vem chegando, ó, com muita programação de festa, show e balada pra você. E é por isso que tá no ar, a partir de agora, a programação cultural do VG. Pertinho do ano novo, a balada já vem chegando com o pé na areia e ritmo de férias nas praias do Paraná. De cara, nesse fim de semana, tem show de Anitta pra animar o verão e receber muito bem em 2018. A cantora vai se apresentar neste sábado em Guaratuba e promete empolgar o público que estiver no litoral com vários sucessos. O show vai ser no Café Curaçal e a balada vai começar a partir das 11 da noite. Se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opressão. Eu não sou mulher de atura, sermão me encara. Sempre para que eu vou jogar bem na sua cara. Se você não aguenta esperar até amanhã pra cair na festa, não tem problema. Hoje à noite tem balada bem na trave do ano novo, mas há tempo de se jogar na pista com o DJ do momento, Aló. DJ Produtor se apresenta no Café Curaçal em Guaratuba. A balada em clima de praia começa a partir das 11 da noite. Hoje à noite também dá pra cair no samba e entrar no clima do fim de ano. Os grandes sucessos da música nacional e do pagode vão empolgar o público. É festa ainda no litoral em Guaratuba, na Porto Santo Canto. A festa vai contar com a animação de DJs. E aí, gente, vem com tudo. Quero ver essa energia pertinho do Réveillon, ó, subindo sem parar. Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou Já que o ano novo está quase chegando, não esquece também de pensar na cor que você vai usar, na roupa que você vai colocar para virada. E tem ainda as tradicionais promessas de fim de ano, seja qual for a sua, lembre-se, você pode fazer o que você quiser. Tá, é, ou melhor, quase tudo, mas não fica triste não, porque tem mais agenda no ar a partir de agora. Para quem não vai viajar, tem alternativa para se divertir na virada de ano aqui na capital. É noite de rock'n'roll com festa e show da banda Válvula Vapor, Cracker Jack e Drive Thru. A festa da virada vai rolar no Crossroads a partir das 11 da noite. E janeiro já vai começar com muita marra na balada de MC Levin. Na quinta-feira da semana que vem, 4 de janeiro, tem festa com funk pancadão para empolgar e deixar ninguém parado. Na trilha, muitos sucessos para você dançar, se divertir e chegar com tudo no ano que vem. Me faz sonhar, me faz voar, vou te encontrar, vou te beijar. Cheguei pra te amar. Trouxe estrelas pra plantar, nosso céu particular. Cheguei pra te amar. 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 Cheguei pra te amar.